Então, o projeto tem a análise normal, duas tabelas, tabela 1, tabela 2, nome, CPF, conta, data, valor, relacionamento, conexão hiperfile, daí aqui eu tenho a classe tabela 1 e 2, daí o que eu fiz? Eu fiz assim, classe 1 e 2, e daí eu criei as variáveis, como que eu fiz isso? Vamos criar uma do zero, para você entender, para criar classe, classe, deixa eu fazer de volta, então, botão direito, criar classe, daí classe pau, em 9, em 9, tá? Ok. Daí, isso ele já cria estruturinha, né, como fosse para o Cidre, né, tá? Daí, aqui, ó, ele tem a constructor, destructor, daí aqui na classe, aqui dentro eu coloco as variáveis que eu quero, que entre a entrada de dados, então, pode ser assim, ó, em 9, underline, em 9, isString, daí em 9, e 9, sobrenome, as variáveis globais da classe, da classe, isString, entendeu? E daí, dá um salvar, ele vai ter os membrosinho dela, aqui, ó, tá vendo? Isso, quando cria, você já pode, digamos que ela tem uma subclasse, e daí você dá já uma carga nela, entendeu? Zerada aí, todas as variáveis, né? Esse id of class é quando você fecha ela. Isso, tá, daí aqui, ó, em 1 método, né, daí, digamos, listar, né, e daí, vamos colocar aqui, ó, info, daí, 9, nome, vírgula, em 9, sobrenome, fechou, tá? É, aqui, ó, ela tá como proceder de listar, certo? Mas eu poderia, quando eu crio a classe, o membro da classe, eu posso dizer que ela é uma global, protegida, privada, ou pública, entendeu? Então, se colocar global, dá merda, tá? Porque daí, as variáveis passam a ser públicas, e daí, se outra coisa chamar ela, pode pegar valores sujos de outro procedimento, entendeu? Então, não é recomendável que você faça isso, tá? Colocar como global só, se em algum caso, você precisa que seja, entendeu? Tá, até aqui, beleza, então, essa aqui, ó, tabela, é, classe tabela 1 e 2, né, então, feito isso aqui, e daí, eu peguei e criei duas procederes, evento incluir tabela 1, que daí, eu verifico aqui, ó, esses nomes são os nomes que são dos membros, diretamente, entendeu? Se eles são vazios, né, então, ele dá retorno vazio. Daí, aqui, eu crio uma variável auxiliar, né, de id, e daqui, eu pego a tabela em si, né, a tabela mesmo, pegando o valor do membro da classe, atribuindo, e gravando, e atualizando a tabela, né, dando a mensagem, e dando o retorno do id. Na 2, ele pega esse id, que daí, atribui a classe do id cliente, se vazio, a conta, tal, e daí, aqui, ele faz a atribuição do que tem dentro do miolo da classe, naquela instância, e atribui os valores, né, um gravar normal, como você sempre fez. Só a única coisa que você está usando esses nomezinhos que estão aqui no membro, tá? Daí, como que é o funcionamento, ó, então, vamos aqui, é, eu vou rodar para você ver como que funciona. Tá, então, aqui, ó, então, tabela A, eu vou pegar isso aqui de baixo, para você entender, ó, diferença de classe instanciada local e global. Se eu clicar aqui, ó, ele atribuiu Adriano e o sobrenome Boller. Se eu clicar nesse outro botão, eu estou indo em horizontal, tá? Clicar em teste, apareceu Juliana, mas não apareceu Adriano aqui em cima, tá? E se eu clicar no 3, não veio nada, certo? Ou seja, são procedimentos separados. Mesmo usando a classe, uma não interfere na outra, ó. Entendeu? Eu já vou te mostrar. Daí, agora, se for nesse caso aqui, ó, cliquei em Adriano. Daí, cliquei nesse aqui. Daí, veio Adriano e Juliana. E daí, cliquei em aqui, entendeu? Daí, aqui, já ocorre, digamos assim, um conversando com o outro, entendeu? E assim, é isolado, ó. Que bacana. Agora, vamos ver o que está por trás dessa telinha. Ó. É... Esse aqui. Bom. Abra. E aí, aqui, ó. Nesse botão, ele tem esse código aqui, ó. Daí, aqui, ó. Minha instância e classe instância. Que é esse carinha aqui. Entendeu? E ele só tem o executar, que tem o info, normal, ó. Info e as variáveis que tem dentro dele. Ah, você definiu a instância com o botão. Isso, ó. Você está funcionando com o botão. Foi mal que eu imaginei. É, ó. Aqui, ó. Vou de volta no instância 1, ó. Não precisa financiar a instância 9, porque ele mesmo fecha quando executa o botão, né? Isso. Entendeu? Então, aqui, ó. Eu abri. Abri ela aqui e executei a coisa. E não tem mais nada. E como o botão encerrou, ele encerra. É, eu poderia fazer assim, ó. Minha instância destructor. Entendeu? Minha instância ponto... É, é automático. Entendeu? Então, aqui, ó. Você fez dentro do botão a carga dos valores e mandou executar, que é um info. Daí, aqui, nesse outro, ó. Mesma coisa, só que daí o nome da instância eu mudei, ó. Entendeu? Aqui a instância é a mesma. Mas essa palavrinha que deu uso, né, é outra. E a mesma coisa aqui. Daí, aqui, ele é 3. Ó, tá vendo? Daí, da instância, né? Beleza? Daí, agora, se eu pegar esses botões de baixo, como que foi feito? Então, aqui, fora da janela, eu criei essa instância global. Entendeu? Peguei a mesma classe. É a mesma classe. Entendeu? Daí, criou a classe. E daí, agora... Essa aqui, para todo o formulário. Isso. Daí, agora, ela vale para todo o formulário. Então, aqui, ó. Global. E daí, atribui esses valores. Daí, eu pego aqui nessa outra, só que daí uso as outras variáveis. O nome 2, usando a mesma instanciação, né? A mesma instância. E a 3, daí eu mando listar tudo, ó. Entendeu? Que dentro dela tem a nome 1, nome 2. Sobrenome 1, sobrenome 2. Entendeu? Bem simples. E bem fácil de entender. Aqui tem o info, nada demais. Tá? E daí, esse aqui, que tem as tabelas. Daí, a parte de você passar os valores dela. E daí, aqui, alimenta a tabela pai. E aqui, a tabela filha, que recebe o id do pai. Que grava, né? Vamos ver daí como ficou. Ó. Ó, vou daí, nesse classe tabela. Daí, aqui, coloca lá. Paulo. Paulo. Guiana. Conta. Pá, 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 pá. Daí, CPF. Pá, 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 pá. Daí, data. Hoje, 27. 200. Né? Daí, vou dar um tabela. Gravou. Ó lá. Já gravou o Paulo aqui. E daí, liberou o botão aqui. Gravou. E gravou ali também. Entendeu? Daí, por trás. Agora, se ligar o debug, ó. Exemplo tabela. Daí, o que que tem? Aqui, ó. Não tem nada na global, ó. Ah, até tem. Tá. Daí, aqui, tabela, code. Ah, daí eu uso a mesma, né? A mesma, porque é a mesma coisa que eu quero que aconteça, né? Quero concatenar informações, né? Então, aqui, ó. Ele pegou os campos. E daí, eu peguei aquela instância que ele iniciou a janela. Entendeu? Atribuí o campo que tem dentro do membro da classe. Que recebe o valor da tela. Daí, aqui, a instância. Incluir. E daí, eu pego o retorno que deu do ID do pai. E libero o botão da tabela 2. Daí, aqui, na tabela 2, em code. Atribuo os valores, ó, que legal. Daí, pego aquela variável que ele alimentou. Que é o ID do pai. Daí, ele grava. Legal, legal, legal. Bem simples, né? Eu acho que ficou bem claro para o pessoal que nunca mexeu com classe. Que o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo tudo com variável global aqui. Eu pegava, colocava aqui um nome de uma variável global. E alimentava pelos campos, nome da janela. Entendeu? E daí, isso é ruim. Porque daí, quando tiver, tipo, janelas ao mesmo tempo abertas. Daí, uma pode dar interferência na outra. Entendeu? Então, aquela classe lá que eu estava fazendo lá do framework. Eu estou reformulando ela. Então, eu já dei uma reformulada. Deixa eu fechar aqui para você ver. Viu que bacaninho? Vou até fazer um teste com a situação aqui. Com o banco, para ver se a instância do banco fica... Isolada. Exato. Essa curiosidade que eu tenho, entendeu? Dá, funciona bonitinho. Olha. Eu vou abrir o framework que estou lhe dando. Eu ainda não terminei. Eu já dei uma revisada, mas ainda tem umas coisinhas ainda que eu tenho que ver como que eu faço. Provavelmente, eu vou ter que fazer uma herança. Porque daí tem coisa que é... Aquela ideia. Tipo, eu tenho o formulário. O que tem no formulário de comum? Eu tenho o título do formulário. Eu tenho o botão fechar. Talvez algum relatório. Alguma coisa eu possa passar de uma tela para outra. Então, aqui nas classes, eu já andei já melhorando ela. Aqui, op. E daí, aqui... Essas variáveis que estão aqui, ó. GS, ação e... Todas elas que estão aqui, ó. IsString, int e tudo mais ali. Elas antes estavam aqui no p do projeto. E agora eu joguei elas aqui para dentro do classe op. Entendeu? Daí, elas estão aqui, ó. Entende? Não são mais globais. Daí, aonde estava aqui antes escrito público. Isso aqui, ó. Eu vou ter que tirar. Não é mais público e nem global. Entendeu? Eu tenho que fazer que funcione essa... É privada. Ela seja privada. Para daí não dar aquele problema de uma janela... Que eu não pensei, né? Na hora que eu estava fazendo, eu não pensei. Que uma janela sobreposta atrapalhe informações da outra. Entendeu? E assim fica isolado. Né? Então, a ideia é... Vou dar uma olhada nas laças aqui. Uhum. Bem... Esse negócio da tabela... Tem um... Não ser compartilhada, para mim é um negócio que me interessa a mim. É. Porque daí você aproveita a mesma programação, né? E certeza que a global não vai interferir a outra. Entendeu? Exato. Quando eu leio a tabela, essa tabela mantém o ponteiro anterior. Exato. Exato. Você pode abrir duas telas. Que uma está num ponteiro e outra está no outro ponteiro. E... E isso é muito bacana. Cada um vai... Vai... Vai gerir o ponteiro. É. Porque daí o que acontece? Você pega, abre lá, tipo, para fazer aquele negócio de plano de contas. Não me lembro qual que é o livro razão. Qual que é que tem que fazer. Um ler de baixo para cima, outro de cima para baixo. Na parte contábil. Eu esqueci como que era isso. Mas eu me lembro que tem uma parte contábil que você tem que ter, tipo, um alias de leitura. Que daí tem que fechar em zero tudo. Se não me engano, é uma coisa assim que o Busnello fez na época. Né? E daí a gente usou na época alias. Mas o certo, hoje eu usaria a classe mesmo. O orientado do objeto. Que daí não teria perigo de ter a variável global interferindo uma na outra. Né? Ah, beleza. Eu vou fazer isso aqui. Isso. Esse exemplozinho pequenininho ali é bem legal. Se você mexer, criar outra tela e fazer alguma coisinha a mais que você descobrir. Né? É bacana. Que daí eu coloco lá no repositório. Né? Então, todas as telas que eu tinha aqui, esse maldito público e global. Era porque eu tinha aqui no P do projeto variáveis globais. Né? E daí o que acontece? É... Dessa forma não vai ter mais. Né? Vai estar tudo... Tudo privado, né? Daí tem, claro. Que nem aqui, ó. Essa aqui. Essa lock record. Provavelmente... Ah, não. Deu certo. Deu certo. Ela estava vermelha, mas se ajeitou. E daí aqui nos templates da janela, ó. No form da janela, ao invés de pegar, aqui ó, botão direito, code, que é alimentar a variável global. Aqui eu vou ter que, quando o cara entrar, aqui que eu estou pensando como que eu passo aqui essa informação, né? Porque aqui, ó, cadê o WebDev, o WebDev, deixa eu colocar em Windows. Que eu fiz para os três, né? O WebDev, WebDev e o WebDev Mobile, né? Então, daí a ideia é que a classe funcione para os três. E daí o cara vai reformulando a classe de acordo com o que você dá. Aqui, ó. Que nem aqui do WebDev crude aqui. O cara pega e entra lá, com o botão direito. Opa. Code. E aqui ele inicia a instância, né? Aqui, ó. Classe. E daí aqui, o cara, ao invés de usar classe OP, vai ser assim. Vai ser... É... Como que é? É... Minha... Ou mais. Mais classe OP is... Classe OP. E daí aqui eu não uso esse nome roxo. Uso esse aqui. Entendeu? Pedi. Daí aqui, segurar um alt. Isso aqui eu pedi para o Germs daí. Esse do selecionar na vertical não tinha. Foi um pedido meu, que eu gostava muito do... Um editorzinho antigo do DOS. E ele tinha esse recurso. Daí no Notepad++ eu achei o mesmo recurso de selecionar em bloco, né? Isso é muito bom. Deve se colocar. Tá muito bom, amigo. Fechou? Obrigadão pela dica. Tá. Daí, dessa forma, sim, ele vai estar, digamos, isolado, né? É... E do jeito que eu estava fazendo, era errado, né? Porque daí se abre duas janelas, uma interfere na outra, né? As variáveis vão se misturar. E assim não. Não, obrigado mesmo. Vai ajudar bastante. Tá bom? Obrigado, brother. Até. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite, viu? Até. Eu vou pôr no YouTube daí. Beleza, Márcio. Tá, beleza. Tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.